Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu vou-lhe responder. O que já respondi é que, de facto, não estamos a fazer as mesmas contas. O que sai do orçamento da educação são 600 milhões, sensivelmente, e o que entra no fundo da descentralização são 1019 milhões. Portanto, são 690 milhões, para ser mais preciso, que saem do orçamento da educação, são 1019 milhões que entram no fundo da descentralização, o que dá um salto positivo de 300 milhões e dá um aumento da receita da dotação específica, da despesa da dotação específica da educação, de 3,6% no presente orçamento de Estado. Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra à Sra. Deputada Joana Martagno. Sr. Ministro, não podemos ficar aqui no bate-boca, mas registro que não tem resposta, porque o fundo de descentralização já lá tinha 832, e, portanto, aquilo que há a mais no fundo de descentralização, estou a ler o quadro, e o Sr. Ministro não pode negar, o quadro 4.13, transferências do orçamento de Estado para a administração local. Entre a estimativa de 22 e o orçamento de 23, há mais 372 milhões. Aquilo que sai do Ministério da Educação, entre um ano e outro, como o Sr. Ministro bem disse, são 600 milhões. Ou seja, há aqui 200 e alguns, se não muitos milhões, que saíram do Ministério da Educação, e que, ao contrário do que o Sr. Ministro diz, não estão contemplados nas transferências deste ano para o fundo de descentralização. Eu acho que esta conta é evidente. Queria fazer-lhe uma pergunta também concreta, que tem a ver com os trabalhadores em monodocência. Foram um dos trabalhadores mais mobilizados na greve que hoje os professores e os trabalhadores de educação fizeram. Foram os trabalhadores também objeto de várias promessas pelo Sr. Primeiro-Ministro, não há muitos anos, de melhoria das condições de trabalho, de acesso à reforma, etc. E eu pergunto-lhe-lhe que medidas é que este orçamento prevê para os trabalhadores em monodocência. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra. Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, ainda bem que temos a oportunidade de bate-boca, porque eu finalmente percebi a sua questão. Mas então vou ajudá-la a entender a minha resposta. O valor que estava inscrito para a descentralização era uma verba que estava no orçamento da educação, nos anos anteriores, e que todos os anos era transferida para os municípios. A novidade neste orçamento é que essa verba já não está no orçamento da educação e é transferida para o Programa Orçamental dos Órgãos de Soberania. Ou seja, deixa de haver uma transferência do Instituto de Gestão Financeira da Educação para os municípios. E isso é feito a partir da Direção-Geral da Administração Local, das autarquias locais, que ficará responsável por isso. E é neste, e portanto, quando diz, havia uma verba que já estava no fundo de descentralização, quando comparamos o orçamento de Estado deste ano com o orçamento de Estado daquele ano, aquela verba estava efetivamente na educação e era todos os anos transferida. Portanto, e assim chegamos à explicação cabal destes números. Eu confesso que ainda estava, desde a última vez que aqui estive, estava muito baralhado com a sua pergunta e com a falta de capacidade de intercompreensão com que estávamos nesta matéria, mas penso que assim fica esclarecida. Sobre a questão concreta que levanta sobre os professores em monodocência, são professores que têm, de facto, condições diferentes dos outros. Nós temos recebido várias exposições, várias exposições sobre estes trabalhadores. Eu penso que aquela que é a reclamação fundamental tem a ver com a idade a partir da qual começam a ter redução da componente letiva, essa é a principal diferença. Têm também uma possibilidade que outros não têm de terem um ano em que podem não lecionar. As condições são necessariamente diferentes. Há professores que a partir do segundo ciclo têm muito mais turmas, têm um volume muito maior de alunos. Estes têm menos alunos. Portanto, tudo o que pudermos vir a fazer tem que ser ponderado e tem que ser ponderado também numa comparabilidade real entre as diferentes condições. Não estou aqui a retirar razão aos trabalhadores em monodocência, estou a dizer que temos recebido as suas exposições, temos recebido as suas reclamações e teremos de olhar neste quadro de uma efetiva comparabilidade. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Joana Marta Lima. Muito obrigado. Essa nova explicação exige-me fazer novas contas, que eu farei, e se for necessário voltaremos a falar sobre este assunto. Sobre a monodocência, já entendi que o orçamento não tem medidas. E eu dava aqui um salto para a precariedade, não sem antes referir que, apesar de haver um compromisso plurianual de aumento dos salários da função pública em 2%, não há nenhum compromisso relativamente ao aumento das carreiras especiais entre as quais a dos docentes. Há um aumento extraordinário dos técnicos superiores, mas que não se aplica à carreira docente. E, portanto, até ver o que nós estamos a assistir é a desvalorização dos salários da carreira docente contínua, e neste caso até a um ritmo superior ao dos restantes licenciados, digamos assim, ou seja, pessoas com um nível de formação similar, que são os técnicos superiores das carreiras gerais. Mas há na questão da precariedade uma particularidade que eu queria discutir com o Sr. Ministro, que não tenho tido oportunidade, não sobre o número das vinculações, 5 mil nós veremos a curto prazo que é insuficiente, como é óbvio, porque há velocidade que saem professores do quadro e que vão sendo contratados novos professores, mas só este ano saíram 2 mil professores do quadro. Vai haver cada vez mais professores precários e, portanto, estou convencida de que 5 mil chegaremos muito em breve à conclusão de que será preciso vincular mais professores, porque a precariedade não vai diminuir. Mas eu queria referir-me ao salário dos professores precários. A Comissão Europeia disse que Portugal não estava a cumprir a diretiva e que estava a discriminar os professores precários ao não contar a sua antiguidade no valor que recebem pelo seu trabalho. O Sr. Ministro, a última notícia que deu é que estava dentro do prazo de direito de oposição por essa queixa ou denúncia ou essa notificação de incumprimento por parte da Comissão Europeia. O que lhe pergunto é se Portugal pretende em algum momento cumprir a diretiva e remunerar os professores contratados pela antiguidade, como diz a Comissão Europeia, independentemente do seu direito a serem vinculados, que nunca será posto em causa. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, em palavras. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, sem entrar no detalhe com uma discussão que é do foro geral da valorização das carreiras da administração pública merece. Obviamente, também tenho, quando estamos aqui a falar da condição dos trabalhadores do sistema educativo, nós temos de olhar para todas as carreiras e também para as carreiras gerais, para as carreiras dos técnicos especializados, para os técnicos superiores que trabalham nas escolas, para os assistentes operacionais e também saber que há uma decisão transversal ao Governo de olhar para as carreiras gerais de uma forma que não tinha sido olhada com tanta atenção nos últimos anos. Portanto, acho que é importante nós nos lembrarmos de todos os que trabalham no sistema educativo, de olhar de uma forma transversal para todos os que trabalham nas escolas. E quando temos, por exemplo, uma valorização mais forte do salário dos assistentes operacionais, das pessoas com mais baixos rendimentos, é exatamente por reconhecer também a enorme desigualdade e disparidade salarial que existe dentro de uma mesma instituição, onde trabalham seres humanos que têm todos a mesma dignidade e todos os mesmos direitos. Faz também uma pergunta sobre, que é uma pergunta muito pertinente, sobre a evolução das aposentações com a evolução das vinculações. Todo este trabalho que estamos a fazer é, obviamente, um trabalho articulado com o Ministério das Finanças e sempre assente, como já aqui referi algumas vezes, no levantamento de necessidades até 2030. E, portanto, nós temos também a acompanhar, ou para além destas novas vinculações, nós queremos ir fazendo a reposição, isso já foi na pergunta que o Sr. Deputado António Cunha levantou, ir fazendo a reposição das saídas por aposentação. E na pergunta que me dirigiu sobre a expressão orçamental disto, foi exatamente a resposta que foi dada. Sobre a diretiva da Comissão Europeia, nós estamos, temos estado em diálogo com a Comissão Europeia, amanhã mesmo temos uma nova reunião com a Comissão Europeia, o nosso, obviamente, não queremos ser infratores, e aquilo que está em causa, e a Sra. Deputada disse o bem, são duas questões que são independentes. Uma é a redução da precariedade, outra é o Estatuto Remuneratório dos Professores Contratados. As duas matérias, em particular o Estatuto Remuneratório dos Professores Contratados, é uma matéria que está no Decreto de Lei 132 de 2012, que é o que regulamenta também os concursos, o regime de recrutamento e colocação de professores. Portanto, como é esse o que está a ser objeto de negociação sindical, a nossa decisão já é integrar essa discussão no âmbito da negociação sindical que estamos a ter para a revisão desse diploma. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu só lembrava que o Bloco de Cardina tem dois minutos e meio. O Sr. Ministro tem 40 segundos para responder, portanto, Sra. Deputada, Joana Marta Aguas, a palavra é sua. Nesse caso, juntas, várias questões. A primeira tem a ver com a contratação, ou seja, ligar duas questões. O Sr. Ministro disse que há mais 26 mil professores nas escolas. A verdade é que não há mais 26 mil professores nas escolas, há mais 26 mil pessoas a lecionar nas escolas. Muitas destas pessoas, como o Sr. Ministro disse, contratadas em contratação de escola não são professores, são pessoas que se candidatam, que foram consideradas, habilitadas para dar aulas, mas não têm profissionalização. Essa é, aliás, a facilidade da contratação de escola, tem sido, é a contratação de professores, pessoas que vão dar aulas sem profissionalização. E a minha pergunta não tem a ver tanto com isto, embora acho que é um problema, é um retrocesso no sistema de ensino, a minha pergunta tem a ver com técnicos especializados que estão hoje contratados e que desempenham funções docentes. São técnicos que estão contratados pelo índice 151 e, portanto, que não têm, são contratados permanentemente. Não são reconhecidos como docentes, são técnicos especializados ou técnicos especializados para formação, já foram considerados formadores, mas exercem cargos de diretores de turma, diretores de curso, muitos dão aulas a substituir professores que, entretanto, faltam nas aulas, dão avaliações, têm todas as funções de um docente. E, no entanto, não lhes é permitido, não há grupo de recrutamento para que eles possam integrar a carreira, nem lhes é permitido integrar a carreira de outra forma. O que eu pergunto é, dada até a falta de professores que existe neste momento, como é que se vai profissionalizar e dar direito à carreira a estes técnicos que andam a ser há tanto tempo arrastados sem direitos? A última questão tem a ver com o relatório da Inspeção Geral da IGEC relativo ao ano 2020-2021, que nos dá conta de vários problemas na área da inclusão. Dá-nos conta, por exemplo, que em metade das escolas analisadas, mais de metade delas não cumpria as regras de integração da comunidade cigana nas turmas. Dá-nos conta que há muitas turmas com alunos com necessidades educativas especiais ou que dariam lugar à redução de turma e que não estão em turmas reduzidas. Dá-nos conta que o apoio tutorial específico só chegou a um terço, metade dos alunos elegíveis para o apoio tutorial específico não tiveram direito a ele e que houve muitas escolas que não o implantaram. deram conta de que há uma grande dificuldade de acompanhar alunos com relatório técnico-pedagógico devido à falta de recursos humanos. Eu vou terminar, Sr. Presidente. E, portanto, o que eu lhe pergunto é, sendo este relatório de 2021, se o Sr. Ministro reconhece estes problemas, se eles se mantenham e de que forma é que este orçamento dá resposta a estes problemas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro a responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho, de facto, muito pouco tempo, mas vou dizer o seguinte. Primeiro, eu não disse que há mais de 26 mil professores nas escolas. Eu disse que desde o início do ano eletivo contratámos 26 mil professores. Em alguns casos, para o mesmo horário, já contratámos 4 professores numa mesma escola porque entra, sai, entra, sai e tem sido essa a gestão que tem sido feita. Destes 26 mil, apenas 1.178 têm habilitação própria, incluindo alguns técnicos especializados para a docência e para os quais não existe qualificação profissional. Na questão que levanta sobre técnicos especializados, há que fazer aqui algumas distinções. Há, de facto, em particular no ensino profissional, em algumas áreas muito específicas é mesmo técnicos especializados que precisamos. Noutras áreas, há, de facto, e eu enunciei a questão dos técnicos que queremos que deixem de ser técnicos e passem a ser professores nas escolas artísticas. Enunciei isso na intervenção inicial. Mas também porque há ainda algum trabalho a fazer no âmbito do PrefPAP, podemos voltar a esse tema na regularização de algumas dessas situações. Mesmo muito telegraficamente, Sr. Presidente, sobre as questões da inclusão, nós temos, das áreas em que temos tido mais investimento em termos de recursos humanos, é exatamente nisto. O grupo de recrutamento de educação especial teve um aumento de quase 10% nestes últimos anos. No âmbito específico das comunidades chiganas, temos vindo a fazer muito trabalho. Há comportamentos segregatórios dentro das próprias comunidades educativas, temos vindo a monitorizar e a tentar debater. Tenho que terminar, Sr. Ministro. Muito obrigado.